Zé Obrito, venha pra cá! 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 Vamos em frente Oh, minha família reunida Oh, eu de aparelho Eu botei aparelho muitos anos Eu tô no minha mãe, meu pai, minha prima Minha prima, Mirella, minha irmã, meu irmão A família querida Já tá com o olhinho arregalado, já tomou o susto O susto vai cedo Já tomou o susto Vamos mais Oh, meus irmãos queridos Volta uma foto Aí eu tinha uns 10 anos Volta uma O seu pai parece com Antunes Filho É Vamos em frente Meu pai é uma figura, parece Roberto Carlos também É Falaram isso pra ele, mas ele adorou Vamos lá Aqui Ah, eu no Porto da Barra com 2 anos, 3 anos Fazendo castelinhos de areia E qual será o momento Que houve essa transformação? Você vê um menino absolutamente normal Fazendo castelinho de areia com um baldinho na praia Quando é que apareceu o lobisomem? Vamos lá Ah, meu filho, eu tinha um cavalo na minha fazenda E esse é meu escudeiro de confiança Que é o filho do vaqueiro, Tita Que que houve com esse menino, meu Deus do céu? Esse dia foi muito especial Minha fazendinha até hoje tá lá Coisa de Deus mesmo Vamos lá Minha fazendinha Ah, eu pescando uma piaba Olha o tamanhozinho da piaba A piaba tem 3 centímetros Mas eu pesquei Eu pesquei Aí eu tinha uns 11 Cadê a piaba? A piaba Tá perto da cabeça da criança Tá do lado esquerdo Aquilo é um peixinho? 3 centímetros Mas eu comemorei tanto Eu devolvi Não era isso, cara Não era isso Como é que ele conseguiu comer o anzol? Qual era o tamanho do anzol? Eu devolvi, eu fiquei com pena Eu fiquei com pena Ah, devolveu o morto Porque o tempo que levou pra tirar essa foto Criança não tem juízo O bichinho tá jantando Tem mais foto? Tem mais uma Vamos lá A primeira peça que eu fiz Meu curso livre de teatro da Bahia Quando eu tinha 18 anos Olha eu ali, ó De camisa social Eu tô do lado daquelas duas meninas aí Minhas coleguinhas Gabriela, a galera toda Ô, João, essa peça foi um sucesso Intimidades Pera, pera, pera Eu quero identificar você Você tá de camisa esporte listada? É, mas eu tô com a mão assim Tem essas duas meninas Eu sou o terceiro ali Sou eu no meio ali, ó Sim, agora já Eu faço taxista Fazia o taxista Que peça era? Pode tirar, obrigado Que peça era? Intimidade Isso é a primeira peça que eu fiz na minha vida E fiz logo uma música A música Intimidades Como é que era a música? Se você tem curiosidade Mostramos nossa intimidade Soltando os medos e defeitos, sim Quatro paredes proibidas só pra mim Venha conhecer a nossa intimidade Solte o seu binóculo e fique à vontade Trazendo o nosso livro proibido pra você entrar Olha que lindo Olha que lindo Ou alguém registrou e conta pra ele O Gil tem uma música de parceria com o Bira São muitas canções maravilhosas É verdade, é verdade São muitas emoções São muitas emoções Como é que é? São muitas emoções Vira aqui um trechinho Meu sofrimento é saber que vou voltar Tanta saudade já não posso nem pensar Minha saudade vai e volta, vem comigo O desespero fez em mim o seu abrigo Meu sofrimento é saber que vou voltar Que lindo O Gil já cantou essa música Inclusive junto com o Bira aqui Pegou no violão e mandaram ver Olha aqui E você falou Deixa eu só lembrar Porque você falou de canções Que eu vou fazendo pro espetáculo Eu fiz uma canção Que eu pensei em cantar aqui hoje Do espetáculo The Cameron Que eu fiz a trilha sonora Continua rodando aí o Brasil E essa música Eu incorporei ela Porque ela ficou realmente Chamada Vida de Casal Tocou um pouquinho pra gente Vamos ver Vamos ver Essa é de uma peça De Cameron Sim Somos peças de um sushi Peças de um jogo atrevido De como crua, crua, crua Vem me comer cozido No mundo animal Ninguém é de ninguém Mas depois do jantar Eu quero ser de alguém A dieta ideal É comer bem ou mal Ter vida de casal A dieta ideal É comer bem ou mal Ter vida de casal Ela é maior Lindo Agora E a moça O que Antes do seguinte O que que aprontaram Na escola Um dia com a sua mochila Ah, você soube disso? Não, sabe o que é? Eu era perturbado Não Eu era, eu era perturbado Eu não aguentava Só que eu não Eu não me fazia Não invadia A vida de ninguém Não era xingador, não Eu fazia aquela Perturbação Só que Quando perturbavam Me perturbavam Eu não reagia Nervoso Nem brigava, não Eu sempre tinha humor Pra tudo Então essa história É engraçada Porque amarraram Minha mochila na carteira Mas não foi um nó Foi um nó cego mesmo Não foi um nó Foi 14 Mas pra ver minha reação Pra ver como eu lidar com aquilo Claro Aí eu não passei a perto Peguei a cadeira E fui embora Eu não fiquei Então isso aí Eles lembram até Eu tenho mais de 20 anos Lembram até Porque foi uma coisa louca Porque eu saí andando E fui pra casa Vou levar Vou levar Isso a partir daí Nunca mais me perturbaram Os Jô Soares Claro Claro Imagina Nunca mais me perturbaram Porque a pessoa Tem que agir com o mofo Claro Evidente Evidente Aí o negócio A moça A moça do açougue Eu quero ouvir Como é que é Essa história Da moça do açougue É o seguinte As músicas também saem A partir de uma imagem Muito forte Aí um dia Eu tava gravando O meu programa Do Canal Brasil Outro retalhão No açougue Aí tinha uma mulher Sim, uma mulher E por que era um açougue? É o dia Porque o programa Tinha vários enredos Esse dia Era o dia a dia De um açougue Eu fiz em vários Logais diferentes Aí esse dia Negrotério já fez, não? Não Cemitério já fiz Quase Mas vamos lá Aí o que acontece Uma mulher Uma mulher assim Açougueira mesmo Musculosa Eu nunca vi um mulher De músculo Daquele jeito Tenho aqui ao meu lado Zé Obrito E eu tava conversando Aqui com o meu amigo Sobre o negócio Da música Num açougue E Me veio a curiosidade De saber Você cozinha? Muito bem É mesmo? Não tudo Eu não sou assim Um mestre cuca Não Mas por exemplo Uma boa macarronada Uma feijoada Eu sei fazer feijoada Bem mesmo Demora o dia inteiro Demora o dia inteiro Eu sou muito lento Até cortar aquilo tudo E fazer alquimia Mas sai gostoso Quem experimentou As pessoas comem a sua feijoada Sem dar confiança? No início Tinha uma resistência Muito grande Eu sei porquê Eu não sei porquê Talvez feijoada É uma coisa que cai Você pode botar tudo lá dentro E eu faço certinho Boto o lenço no cabelo Eu faço a comida certa Pra não cair cabelo Agora estão respeitando Quando vão lá em casa Adoram Camarão também? Eu faço Eu faço Vou até contar uma receita aqui Tudo Opa Eu pego um camarões E faço um fritozinho No azeite Vocês viram o tamanho Do camarão dele? Camarão da Bahia É uma coisa grande mesmo Aí eu faço aquele frito Jogo um curry Parece brincadeira Mas é um espetáculo Aí eu boto aquele curry Boto um leite de coco E faço um molho abaianado Indiano Que Por incrível que pareça É gostoso A comida baiana Falando sério Tem muita coisa em comum Com a comida indiana Tem manga Toda a opção de coisas Essas coisas usam também Aí eu É uma mistura Isso é gostoso Faço um talharim E convido os amigos E os sobreviventes gostam? Pedem mais Quando é que vai fazer de novo? Mas aí também está demais Espera aí E para quantas pessoas? Amigos Eu só reúno assim Pouquinhas Mas gente que eu sei Que eu sei que vai gostar De minha comida Pessoas que eu sei Que é de confiança Para uma boa opinião Aí eu chamo aquela galera De confiança Mas sempre a mesma galera Vai lá É Aí cada semana uma comida Eu queria ver o negócio Da dublagem Para Conta um pouquinho Que eu vou Vou botar Vou mostrar Isso aí foi o seguinte Uma brincadeira Gerou tanta repercussão Se chama O Destino de Miguel O Destino de Miguel Baseado em que história? É o filme Shakespeare Apaixonado Shakespeare Apaixonado Que as cenas estão tão tendenciosas Para o humor Que de alguma forma Foi feito ali Uma coletânea de imagens E a gente dublou Muita gente Wagner Moura Sidney Bagel Até Caetano tem uma fala Até Caetano entrou Maravilhoso Até ele maravilhoso Fez uma fala Então foi uma coisa Que E ganhou vulto Ganhou vulto Vamos ver o destino De Miguel Você não sabe É que hoje à noite Vai ter um evento Sim Grande na casa do governador E o que é que você tem com isso? Ah E eu quero brincar Brincar de rosca tosca? Sei lá Pega a vareta Rolentrando Qual o problema nisso Hein, doutor? Bom, o problema Todo mundo se diverte, não é? Mas por que você não se fixa Num único cu? Eu quero todos Diga que pode Bom, eu não queria ter que apelar Para soluções tão radicais Mas você não me deixa escolher Tá vendo isso aqui, Miguel? Isso aqui foi desenvolvido Especialmente para pessoas Que sofrem do mesmo problema Que você Eu não posso garantir Que isso vai curar Sua furiculite aguda compulsiva Mas não custa tentar A rosca mágica Mas lembre-se, Miguel Grandes poderes Vem acompanhados De grandes responsabilidades Quanto foi a consulta? A gente vai lá no quarto E fica uma coisa pela outra É tudo assim É tudo assim É tudo assim É tudo assim Ele só teve um trecho pequeno Ele sofre de que? Qual é a doença dele? Furiculite aguda Agora imagine Jô Soares Tudo isso inventado na hora Uma louquice Começou a fazer Começou a fazer Hoje em dia Chega o ponto De eu pegar um taquinho no Rio E dizer Eu quero ir pro Leblon Miguel Eu não sou mais eu não Pela voz as pessoas Acham que é Miguel O personagem abcena Reconhece? Sem olhar, né? Sem olhar Quero ir pro Leblon Miguel Miguel você no meu táxi Que perigo horroroso Quanto tempo Quanto tempo leva A dublagem toda O filme todo Quanto tempo? Eu acho o Jô que é nove minutos e pouco Vinte e dois Vinte e dois? É Nem eu sabia É grande Eu sei que é cumprido Vinte e dois minutos Meu Deus De descaramento Delícia Foi divertido Como é que era o negócio dos e-mails Tem uns e-mails surreais Que você recebe Da grega Como é que é? Min Eu desconfio até que é Eu sei até quem é que mandou esse e-mail Quem é? Eu fui pra Grécia A grega que mandou Eu fui pra Grécia fazer o negócio lá, né? O seriado Chegando lá no hotel A atendente simpatizou demais por mim Eu achei Eu achei uma conversa mole Bonita era? Eu pedi um sanduíche Não era não Eu não dou sorte não Porque as entidades encostam em mim Aí eu cheguei no hotel E eu acho que foi pedir um sanduíche a noite Foi isso Eu pedi um sanduíche em inglês E isso pra mim foi um desafio na época Grego jamais Mas em inglês Eu lembro que eu fui E pedi I want a sanduíche Fui devagar Demorou Demorou, mas eu fui, eu fui A menina ficou Ok, sir Levou o sanduíche Aí quando levou Ela já ficou Ela não acreditou Porque viu o cabeludão brasileiro Achou que eu ia dar conta Naquela hora ali Resultado Passou aqueles cinco dias na Grécia E todo o tempo Ela muito educada Só ela podia ter meu e-mail Pra mandar aquele Mas você deu o e-mail pra ela? Eu lembrei depois No cadastro do hotel Eu te deixo o e-mail Foi ela Foi ela Era aquela língua grega Foi uma coisa Aí depois eu botei Isso em grego? Em grego Eu tive que botar no Google Naquela parte de tradutor Ah, meu filho Tenha medo do conteúdo Você não Tenha medo do conteúdo Eu nem vou contar aqui Mas você Ela queria que você desse Um beijo grego nela? Oi? Não, ela falava muito Você conhece o beijo grego? Como é? Não Tria medo, Jossuário Beijo grego é um beijo Num local Enfim Ela queria isto Ela queria Eu acho que ela queria isto Como é que são os e-mails? Por exemplo Aí, por exemplo Chegou no dia 1 Esse eu vou contar aqui Que eu não aguentei Por favor, conte É uma frase Ela mandou uma frase De você Eu só quero o nariz Mas o nariz Pro beijo grego Vai atrapalhar Tenha medo Do que ela vai fazer Comer um pequenino E singelo o nariz Mas ela pediu o nariz E ela assina o que? Nada? Nada Recados, né? Recados Ah, não Eu nem lembro do mesmo Porque chega muita loucura, Jô Por exemplo Quanto outro? Quanto outro? Chega loucura Chega loucura Deixa eu pensar aqui Coisa com música Porque tem uma música Depois que estupraram O Siri Só rola Tem uma música Do Siri Que fala Ela pegou essa canção A mulher E fez toda com coisa Depois que estupraram Ela mudou Depois que estupraram A Nandinha Ela era Fernanda Trocou a música Com coisas dela Fazem tudo isso Eu vou ter que dar conta De todas É, não tem Jô Como é que estupraram o Siri? Tá aqui o Siri Ah, essa música Se chama A Usadia No Fundo do Mar Como é que é? Faz pra gente Faz um trechinho Vai Depois que estupraram o Siri A rolosadia no fundo do mar A crustácea jovenzinha Já se prostitui dentro da moca da sardinha E é ovo na ova E é polvo na pova É moreia na moreia A lagosta obscena Acorrentou as piabas E obrigou-as a transar E é rio no mar É caçar no cação É surubim no surubão Aí vai, aí vai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah E estupraram E estupraram o Siri De lado, né? Porque o Siri não vai de lado E ele não pode nem se defender Porque o pobre no Siri Não consegue fazer muita coisa, não É tipo a tartaruga Ele vai devagarinho Eu sei que as inspirações do artista Surgem de várias maneiras Essa do Siri Como é que surgiu isso na sua cadecinha? Eu estava no porto da Barra Estendi uma esteira Pra contemplar o oceano Cinco e pouco da tarde Eu sempre fazia isso Quando eu morava em Salvador Estendi aquela esteira E realmente Eu nem quis ver Eu nem quis, mas vi Um caranguejo Daquele gaiamum Um que tem uma pata roxa Eu sei Enorme Entrando nas espumas do mar Levando nas costas Um Siri Pequeno Eu ainda falei Não é possível Aquilo não é possível Aí fiquei aqui E era um Siri Não sabia se estava morto Ou ouviu Mas estava ali Em cima de um caranguejo Gaiamum E foram Não gritavam? Ele em silêncio Foi agir no fundo do mar Foram Entrou nas espumas Eu na hora Ela veio depois que estupraram Você veio Não tem explicação Vem E eu dou vazão Eu dou vazão Eu dou vazão Eu vou até contar Uma música que eu fiz Recentemente Eu tenho uma amiga minha Em Vitória Olha como música Vem do nada Em Vitória Do Espírito Santo E ela é uma empresária Poderosa Trabalhadeira Sabe aquelas mulheres Trabalhadeiras E sempre quando eu a vejo Que eu vou em Vitória Ela está tão cândida Com um olhar Assim pode estar acontecendo Aquele evento Ela é organizadora E ela está O que foi? O que é isso? Você vai para o seu hotel Descansar Ela é muito calma Ela é muito calma Mas eu peraí Ela é baiana Ou é do... De Vitória E danada Mais calma que a Bahia Ela tem essa energia Baiana Mas é tão calma Que eu fiz uma canção Para ela Como é que é? Os homens Vamos lá Não O homem tem que sonhar É, vai assim Põe um bocado De coisa na mente Já é meia noite Já deu duas horas E virou amanhã Eu quero a anti-cachaça Que faça e aconteça A meta É dormir em paz Mas guerria a cabeça A minha sorte é Ser amigo de Lúcia As suas mandingas Liberam sonhar Eu quero um cadinho Do que Lúcia usa Por algumas noites Eu vou acalmar Lá, 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 lá Mas uso É, claro É um exercício diário Fazendo Empregada Eu não me respeito As empregada de casa Não me respeitam Não diga Por que? Há muitos anos Canso de falar O que é isso, minha filha A faxina não ficou boa Ah! Você é descarada Eu agora estou agredindo também Porque está demais Eu não posso falar nada, João Soares Mas eu acho que é da sina Do ser humano mesmo Mas dá um recado para você direito? Ligou fulano, beltrano ou não? Não, já é falando coisa Até o recado Ó, ligou, não sei o que Você também não responde Você realmente Eu estou ali contratando Essa descarada Eu fico indignado, João Já há uma crítica Na hora de passar o recado Já tenho uma piada É uma coisa horrível mesmo Coisa horrível Mas... Tem que se acostumar Eu quero ver mais umas palhinhas aí Tem duas Que são Interesseira, por exemplo Ah, interesseira é do DVD, né? Está no DVD Já está nas lojas É uma alegria Me descobri num caminhão Indo em busca de uma louca Com o nome de Cristina Para dividir o meu colchão Para amar, para casar Ou para fazê-la café Me percebi no plano astral E hoje Hoje eu sou mosca varejeira Nasço que são ousada e surreal Futucando uma lixeira Que é você, meu bem Pode me chamar de gostoso De gostoso, louco, ardente, mulherengo Você tentou me trair Com a torcida do Flamengo Pode se arrastar gritando Porque eu não vou dividir Minha mega cena com você Interesseira Interesseira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oi, 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 oi Interesseira É um filme romântico E é aquela coisa romântica, né? Totalmente, totalmente, ué Não é pelo fato da moça ser interesseira E querer dar a torcida Que não vai deixar de ser romântica? Não, não é até ao contrário E a outra música aqui O Vida de Casal Ah, foi a que eu cantei do espetáculo Da Cameron Aconteceu no Del Rey Oh, Ju, essa história é real Sim, claro É real Eu recebi um telefonema De um amigo meu Que não quer ser identificado Eu não vou nem falar o nome Qual é o nome? Eu não posso nem falar Porque ele fica arrasado Se eu falar Mas é um amigo meu De internar Pra variar Uma pessoa realmente de internar Me ligou quatro da manhã Um horário Eu não entendi o pra variar Quer dizer que você só se relaciona Com pessoas prontas pra Por que isso? Entidade encosta Por que entidade encosta? Como é que eu vou saber? Aí me ligou tarde Pra dizer Meu amigo Meu amigo Eu conheci uma coisa linda Uma menina linda Do cabelo comprido aqui Uma coisa bonita Com o peitinho duro Linda Eu falei Você? Isso é raríssimo Você se relacionar Muito raro Oh, meu amigo Ele é uma pessoa Que não se relaciona Não conseguia agarrar ninguém Não pegava ninguém Não contava uma coisa bacana Sobre ele Aí ele falou Não, uma coisa linda Essa é linda O nome é Pâmela Eu achei até diferente Esse nome Pâmela Pâmela Bonita Eu falei Você deu sorte Ari Não Falei o nome Eu falei Ele não vai saber Que ele é ele Tanto Ari no mundo O que tem de Ari no mundo O que tem de Ari no mundo Deixa eu falar João Soares Qual é o sobrenome dele? Deixa quieto É o Ari Deixa quieto Vamos lá Eu não aguento Essa história já é tão enraigada Que eu falo Ari Eu não aguento Aí eu falei Ari, você finalmente furou ali Você conseguiu uma pessoa Não, Zé Escute até o final Escute até o final Levei pra jantar fora Aí eu levei Pedi aquela muqueca gostosa Aí eu falei E aí, Ari Você comeu a muqueca assim? Eu falei Mas você tá muito de Você é demais, Ari Você não fez nada com essa menina Escute até o final, meu amigo Escute Levei ontem para um motel Finalmente consegui levar Uma vez lá dentro Quando fechei a porta Ela quis me comer Eu falei Mas Ari, isso é maravilhoso Queria eu Queria eu agora Uma pessoa dizendo Eu quero ir comer Isso é coisa muito rara Aí ele falou Não, meu amigo Não era só isso Escute Você não está escutando Estou, estou Pode dizer Lá pelas tantas Ela quis me furar Jô Soares A história foi Eu não vou nem contar o resto Eu sei que eu ri Conte, conte, conte Eu vou contar em formato de música Porque eu não aguentei Eu já fiz logo a música Aconteceu no Del Rey Na volta da praia Depois do cinema Debaixo da lua Sempre estive na tua Mas foi depois daquela noite No Del Rey Que eu me impressionei Levantei o teu vestido Me senti tão invadido Que reconversei Aconteceu no Del Rey Aconteceu no Del Rey Pude ver a verdade Aconteceu no Del Rey Com coro é lindo A mistura de tudo Aconteceu no Del Rey Minha cabeça deu um nó Aconteceu no Del Rey Aconteceu no Del Rey O pontudo e o profundo Num corpo só Aí vai Estranhas misturas De carnes avessas Que sobras são essas Num corpítio comum Mas foi depois daquela noite No Del Rey Que eu me liguei Me senti evoluído Fiquei mais descontraído E te aceitei Aconteceu no Del Rey Pude ver a verdade Vamos! Aconteceu no Del Rey A mistura de tudo Aconteceu no Del Rey Com coro é lindo Minha cabeça deu um nó O pontudo e o profundo Num corpo só Comê e gostou Comê e gostou Histórias reais, histórias reais Que maravilha, deve estar acontecendo de coisa no Del Rey Realmente é uma loucura Surgiu a história, a música do Aline Submissa Alain Dominador e Aline Submissa Isso, o nome da música é Alain e Aline Que conta a história desse casal Eu na Bahia adolescente, eu fiz muita loucura E uma das coisas era me divertir aos domingos com a parte do classificado de jornal Que tem aquela coisa, né? Danusa, peitão, aquelas coisas Eu ficava fascinado Beijo grego Beijo grego Vou aí, resolvo tudo, tenha medo Aí eu leio aquilo e fascinado E lia fascinado Aí eu vi um dia, Alain Dominador e Aline Submissa Juntos realizamos fantasias E o telefone Aí aquilo já é o refrão, né? Aquilo já foi o refrão Alain Dominador e Aline Submissa Já veio o refrão todo Aí dali tinha que ter o complemento Eu fiz a música inteira Mas pra ter argumento eu liguei pro casal Liguei, conversei com a Aline Aline desinibida Falou barbaridades A loucura tão grande que ela falou Se você for generoso Até isso falou Se você for generoso Lá pelas tantas eu dou meu passeio no apartamento Aí eu falei, comece passeio, meu? Um passeio no apartamento É, eu ando assim pelo apartamento inteiro De quatro com a vela no cu Eu nunca vi um negócio desse Eu falei, mas você, você é arrojada Aí ainda digo mais a você, não cai uma gota no chão de borra de vela Não, peraí, peraí Eu desliguei na hora Peraí, peraí, peraí Era com a vela acesa Você acredita nisso? Eu fiz a música na hora, João Soares Eu fiz a canção Como é que é? Eu não aguentei, não E foi real, pia, isso Meu Deus Nossa pele é massa É massa, pode crer Nosso mundo é massa, vem ver Corpos apecados Por incenso e vela Dois corpos mutilados O meu e o dela É Alain dominador E Aline submissa Juntos praticando as fantasias Alain é a comida E Aline o apetite Pra quem é livre e se permite Eu não me permiti, não Eu dormi livre Mas eu fiz a música E aí vai Eu sempre meia Gente Eu conversei com o Zé Porque cada vez Ah, também gostei Cada vez que vem aqui É uma festa É um prazer No repertório Aqui no DVD tem Vou queimar seu peito com isqueiro Sorar queimada É É romântico mesmo O Essa aqui que é muito bonita Você cantou aqui Hino em louvor As raspadinhas Essa é obrigatória Essa é obrigatória Obrigatória E é um disco maravilhoso Jô, uma coisa que eu nem falei pra você Porque é um show, né Gravado pela minha produtora Urubu Rei Produções É tão bom poder dizer isso E lançado pelo Canal Brasil Maravilhoso Tá aqui Urubu Rei Produções Pelo Canal Brasil Telefones pra contato Aqui em São Paulo 9513 8654 Rio de Janeiro 21 É Rio 21 Eu me atrapalho sempre É no Rio Não é, Derico? Você não me corrigiu Eu estranhei na hora Mas tudo bem É, pois é Eu também estranhei Quando eu falei Pois é Engraçado Eu pensei que fosse no Rio Rio de Janeiro 21 9513 8654 Zé Obrito Bravo Pode se arrastar gritando Porque eu não vou dividir Minha mega cena com você Interesseira Oi, 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 oi Interesseira Romântico É até uma coisa romântica, né? Totalmente, totalmente, ué Não é pelo fato da moça ser interesseira E querer dar pra você Não vai deixar de ser romântica? Não, é até ao contrário Ah, e a outra música aqui O Vida Vida de casal Ah, foi a que eu cantei do espetáculo De Cameron Aconteceu no Del Rey Como é que é? Ô, Ju, essa história é real Sim, claro É real Eu recebi um telefonema De um amigo meu Que não quer ser identificado Eu não vou nem falar o nome Qual é o nome? Eu não posso nem falar Porque ele fica arrasado Se eu falar Mas é um amigo meu De internar Pra variar Uma pessoa realmente de internar Me ligou Quatro da manhã Um horário Eu não entendi Pra variar Quer dizer que você só se relaciona Com pessoas prontas Por que isso? Entidade encosta Por que entidade encosta? Como é que eu vou saber? Aí me ligou tarde Pra dizer Meu amigo Meu amigo Eu conheci uma coisa linda Uma menina linda Do cabelo comprido aqui Uma coisa bonita Com o peitinho duro Linda Eu falei Você? Isso é raríssimo Você se relacionar Muito raro Ô, meu amigo Que ele é uma pessoa Que não se relaciona Não conseguia agarrar ninguém Não pegava ninguém Não contava uma coisa bacana Sobre ele Aí ele falou Não, uma coisa linda Essa é linda O nome é Pamela Eu achei até diferente O seu nome Pamela Pamela Bonita Eu falei Você deu sorte Ari Falei o nome Ah, eu falei Ele não vai saber Que ele é ele Tanto Ari no mundo Então o que tem de Ari no mundo O que tem de Ari no mundo Deixa eu falar, João Soares Qual é o sobrenome dele? Deixa quieto É o Ari deixa quieto Vamos lá Eu não aguento Essa história já é tão enraigada Que eu falo Ari Eu não aguento Aí eu falei Ari, você finalmente furou ali Você conseguiu uma pessoa Não, Zé Eu escute até o final Escute até o final Levei pra jantar fora Eu levei Pedi aquela moqueca gostosa Aí eu falei E aí Ari Você comeu A moqueca sim Eu falei Mas você tá muito de Você é demais Ari Você não fez nada Com essa menina Escute até o final Meu amigo Escute Levei ontem Para o motel Finalmente Consegui levar Uma vez lá dentro Quando fechei a porta Ela quis me comer Eu falei Mas Ari Isso é maravilhoso Queria eu Queria eu agora Uma pessoa dizendo Eu quero ir comer Isso é coisa muito rara Aí ele falou Não, meu amigo Não era só Isso escute Você não está escutando Estou, estou Pode dizer Lá pelas tantas Ela quis me furar Jô Soares A história foi Não vou nem contar o resto Eu sei que eu ri Não, conte, conte, conte Eu vou contar em formato de música Porque eu não aguentei Já fiz logo a música Aconteceu no Del Rey Na volta da praia Depois do cinema Debaixo da lua Sempre estive na tua Mas foi depois daquela noite no Del Rey Que eu me impressionei Levantei o teu vestido Me senti tão invadido Que reconversei Aconteceu no Del Rey Pude ver a verdade Aconteceu no Del Rey Com coro é lindo A mistura de tudo Aconteceu no Del Rey Minha cabeça deu um nó Aconteceu no Del Rey O pontudo e o profundo Num corpo só Aí vai Estranhas misturas De carnes avessas Que sobras são essas Num corpítio comum Mas foi depois daquela noite no Del Rey Que eu me liguei Me senti evoluído Fiquei mais descontraído Fiquei mais descontraído E te aceitei Aconteceu no Del Rey Pude ver a verdade Aconteceu no Del Rey A mistura de tudo Aconteceu no Del Rey Com coro é lindo Minha cabeça deu um nó Aconteceu no Del Rey O pontudo e o profundo Num corpo só Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O meu gostou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Histórias reais Histórias reais Que maravilha Deve estar acontecendo de coisa no Del Rey Realmente é uma loucura Surgiu a história A música do Aline Submissa Alã Dominador e Aline Submissa Isso O nome da música é Alã e Aline Que conta a história desse casal Eu na Bahia adolescente Eu fiz muita loucura E uma das coisas Era me divertir aos domingos Com a parte do classificado de jornal Que tem aquela coisa, né? Danusa, peitão Aquelas coisas Sim Eu ficava fascinado Beijo grego Beijo grego Vou aí e resolvo tudo Tenha medo Aí eu leio aquilo e fascinado E lia fascinado Aí eu vi um dia Alã Dominador e Aline Submissa Juntos realizamos fantasias E o telefone Aí aquilo já é o refrão, né? Aquilo já foi o refrão Alã Dominador e Aline Submissa Já veio o refrão todo Aí dali tinha que ter o complemento Eu fiz a música inteira Mas pra ter argumento eu liguei pro casal Liguei, conversei com Aline Aline desinibida Falou barbaridades A loucura tão grande Que ela falou Se você for generoso Até isso falou Se você for generoso Lá pelas tantas Eu dou meu passeio no apartamento Aí eu falei Como é esse passeio? Um passeio no apartamento É Eu ando assim Pelo apartamento inteiro De quatro Com a vela no cu Eu nunca vi um negócio desse Eu falei Mas você Você é arrojada Ainda digo mais a você Não cai uma gota no chão De borra de vela Não, peraí, peraí Eu desliguei na hora Peraí, peraí, peraí Era com a vela acesa Você acredita nisso? Eu fiz a música na hora, Jô Soares Eu fiz a canção Como é que é a música? Eu não aguentei, não E foi real Olha isso, meu Deus Nossa pele é massa É massa, pode crer Nosso mundo é massa Vem ver Corpos apecados Por incenso e vela Dois corpos mutilados O meu e o dela É a lã dominador E a lã dominador E a lã submissa Juntos praticando as fantasias A lã é a comida E aline o apetite Pra quem é livre E se permite Eu não me permiti, não Eu não me lembro Mas eu fiz a música E aí vai Eu sei com medo Gente Eu conversei com o Zé Que cada vez Ah Eu também gostei Cada vez que vem aqui É uma festa É um prazer, querido Aqui no DVD tem Vou queimar seu peito com isqueiro Sorar queimada É É romântico mesmo Essa aqui Que é muito bonita Você cantou aqui Hino em louvor As raspadinhas Essa é obrigatória Essa é obrigatória E é um disco maravilhoso Uma coisa que eu nem falei pra você Porque é um show gravado Pela minha produtora Urubu Rei Produções Olha que maravilha É tão bom poder dizer isso E lançado pelo Canal Brasil Maravilhoso Tá aqui Urubu Rei Produções Pelo Canal Brasil Telefones pra contato Aqui em São Paulo 9513-8654 Rio de Janeiro 21 É Rio 21 Eu me atrapalho sempre É no Rio Não é Derico Você não me corrigiu Eu estranhei na hora Mas tudo bem Pois é Eu também estranhei Quando eu falei Pois é Engraçado Eu pensei que fosse no Rio Rio de Janeiro 21 9513-8654 Zé Obrito Bravo O Buraco Fundo Ô Jô Essa música é o seguinte A música eu vou ter que contar a história Porque eu sou de Jequié No interior da Bahia Do sertão E é a terra Tem alguém de Jequié aí É mesmo? Quem é? Tudo bem? Como é o seu nome? Edivan Edivan? Que beleza Então você vai entender Tudo que eu vou falar agora Edivan Cidade Sol Cidade Sol É Não Meu filho Jequié É conhecida como Cidade Sol Cidade Sol Porque é quente Eu calculo o que não deve ser Não deve ser Pelo inverno Não É uma cidade quente E aquele calor Deixa o povo doido Eu acho Então por exemplo Em Jequié Na minha adolescência Com 13 anos 14 anos Tinha muito brega É a cidade conhecida Como capitão internacional Dos bregas Que brega Tu sabe Brega é casa da luz vermelha Bordel Só que lá em Jequié Em Juazeiro Terra de Ivete Ivete Quando eu falei de brega Ela teve uma crise de vida Ela entende completamente O que eu estou dizendo E brega lá É bordel Bordel Só que de um nível melhor De um nível melhor Imagina o outro Como é que deve ser E aí Sabe aquela brega Com abajuzinhos Com tudo bonitinho E tudo Aí Meus primos me levaram Pra perder o cabaço Porque Que idade você tinha? Eu tinha 13 anos Já tava ficando tarde Porque meus primos Já tava ficando tarde 13 anos Meus primos já faziam piada com isso Tá demais Tá demais Tá demais Aí me levaram Pro brega de Lurdão 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 é o nome da senhora Que era a dona A dona do brega Que há muitos anos Fazia aquela casinha Fazia aquele ponto ali Eu fui Há quantos anos? Era uma senhora de que idade? Lurdão Seu 60inha 60inha Aí Mas assim Ainda vistosa Sabe como é? Botava uns decores Ainda tava inteira Mas eu cheguei lá E eu vi logo Várias teteias Espalhadas Menininha Com um drinkzinho Fazendo As menininhas Aí eu falei Ah, então aqui é o paraíso Eu vou me arranjar Mas aí o que acontece Cada primo meu pegou Até Foi muito rápido Eu nem vi Eu tava na porta ainda Conversando Foi muito rápido Um pegou Outro pegou Outro pegou Só ficou Lurdão Aí Ela me chamou Assim Falou E aí menino É você a vítima? Eu falei De que? Qual é o crime? Eu cometi o que de errado? Aí ela Não Você vai comigo ali No canto Menino Mas eu fiquei sem saber Eu era menino Eu falei Menino É muita coisa pra mim É muita coisa pra mim Ela era enorme Aí ela falou Vamos comigo Até ali Aí eu fui Amedrotada Chegou no quarto Tirou o sutiã Eu juro Boa menina Parece Eu não tô exagerando não O peito batia no joelho Mas era uma mulher Fartureta de uma forma Que eu falei Eu não me vi indo ali Sabe quando É muita fartura demais Aí ela falou assim E aí menino O que é que tu quer? Com peito ou sem peito? Aí eu Associnei Eu fiquei assim Eu não sei Pela quantidade Eu falei Sem peito Aí eu falei Se ela jogou pra trás Assim Eu juro Venha Eu falei Calma Tem tempo Tem tempo Aí eu Calma Calma Ela falou Fica à vontade Pode entrar Fica à vontade Como é que ela fez? Fica à vontade Pode entrar Fica à vontade Eu falei Eu falei Eu entro por onde? Foi um tempo Olha Eu entro por onde? Eu falei Eu entro por onde? Eu entro por onde? Todo tempo Aí ela falou Enquanto seus primos estão agindo Você vai ter que dar um coro aqui comigo Menina Foi uma coisa tão ligeira Que eu falei Tem um baralho aí? Bora jogar um buraco Pra eu ir acalmando Aí ela tirou um baralho A gente jogou aquela partida de buraco e tudo E ela ganhou de mim Aí eu achei aquilo tão simbólico Que eu fiz a canção O brega de lurdão Que é assim Agora é só uma Completar o seu raciocínio Quando ela falou Pode entrar Você não podia dizer Eu não quero entrar Eu quero sair Evitava esse trauma E é que eu fiquei com medo de afendê-la Porque ela estava tão generosa Então eu falei Se eu pensar que eu não quero entrar Ela vai Então eu falei Vamos com calma Então vamos ouvir O brega de lurdão O brega de lurdão Você já Você frequentou o brega de lurdão ou não? Você tem cara de quem Frequentou o brega de lurdão? Não, nunca fui não Vamos lá Conheceu o lurdão bem Eu fui no brega No brega de lurdão Lá tinha de tudo Mulheres de montão Briguei de murro com todo mundo Pra obter a dama do buraco fundo O buraco fundo é escuro e perigoso O buraco fundo é quentinho e tão gostoso Todo mundo O buraco fundo é escuro e perigoso O buraco fundo é quentinho e tão gostoso Na rua do buraco umbigo do mundo Fica o internacional Brega do buraco fundo é escuro e perigoso O buraco fundo é quentinho e tão gostoso É tão gostoso É tão gostoso, é tão gostoso Esse lugar é tão gostoso, é tão gostoso É natural É tão gostoso, é tão gostoso Esse lugar é tão gostoso, é tão gostoso É, Renato Agora, só Só uma informação Afinal de contas A Lurdão, ela Saturou você ou não? Você entrou no buraco fundo O tempo da partida do buraco Foi o tempo Que todo mundo se liberou Nos seus quartos, me bateu na porta Eu falei, tô indo, tô indo E sai, porque não tinha condição E fugiu Dois anos depois, eu fui perder meu cabaço direito Com calma Porque naquele jeito Sem afobação Sem essa preocupação Tudo, de ter que entrar ali Naquele mundo Naquele buraco fundo